Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Helene Souza, seja bem-vinda ao meu canal. E você também, minha amiga, que acabou de me conhecer, acabou de me descobrir, que caiu aqui, como sempre brinco, como eu digo, caiu de paraquedas aqui nesse canal aqui. Seja muito bem-vinda. Meninas, hoje eu convido vocês a assistirem esse vídeo comigo aqui, mais um vídeo que eu trago pra você. Posa esse vídeo aqui, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse canal, desse assunto aqui, já se inscreva no meu canal, deixa aquele like aí maroto pra fortalecer o canal e ativa o sininho embaixo da notificação. Porque tu tá bem de novo, que eu coloco vídeo aí, vídeo sobre provador de loja, dicas, tendência e algumas outras dicas que eu trago também, algumas dicas surpresas que eu sempre trago aí pra vocês aí. O YouTube vai tá notificando e avisando vocês, vocês não vão perder nenhum conteúdo. Hoje vamos falar de como se vestir bem com poucas peças e não gastando muito. Então, se esse assunto aqui, se esse título aqui, né, se esse tema aqui interessou a você, então fica comigo até o final desse vídeo aqui e aproveita cada detalhe. Então é isso, minhas amigas, então vamos lá, bora lá pro nosso vídeo de hoje, bora lá? Hoje vamos falar, meninas, de como se vestir melhor e bem com poucas peças, com aquelas peças que você tem aí no seu guarda-roupa, que você tem aí no seu armário de vocês. Eu vou começar já falando, porque eu já passei por isso e eu acredito que muitas de vocês também estão passando por isso ou já passaram por isso, ou conhecem alguém que está passando por isso. Que é aquele pensamento que nós temos que ter um armário, um guarda-roupa cheio de roupa, lotado de roupa, pra gente ser uma mulher elegante e se vestirmos bem. Não, meninas, nem sempre um guarda-roupa cheio, um guarda-roupa armário lotado quer dizer que você é uma mulher elegante, que você é uma mulher assim, uma mulher moderna. Infelizmente, o guarda-roupa cheio não quer dizer nada. Eu, como mulher, já passei por isso e eu acredito que muitos de vocês também, porque nós não podemos ouvir aquela palavrinha promoção, não é mesmo? Promoção, liquidação, saldo de loja, que nós estamos correndo pra esses lugares, nós vamos comprando, comprando, adquirindo, quando o nosso guarda-roupa está entupido, está cheio de roupa e nem por isso nós estamos saindo bem vestido na rua. Então, eu quero falar um pouquinho disso pra vocês. Então, a promoção, eu sou favor da promoção, adoro uma promoção, mas temos a maneira correta de estar comprando nessas promoções, nesse saldo. Então, a primeira dica que eu dou pra você, que você quer comprar na promoção, tem todo o direito de comprar na promoção, é comprar roupa de boa qualidade, uma roupa que tenha um caimento bom, que tenha uma boa confecção. Então, na hora de comprar, olha aquela peça, namora aquela peça, olha a etiqueta, veja o tecido da roupa, tá? Veja ali se o tecido é bom, veja a qualidade da roupa. E também, eu sou uma dessas que adoro comprar, quando eu gosto de uma peça, eu compro duas, três. Se você também é uma dessas, cuidado, eu compro, mas assim, eu procuro alguma diferença na roupa. Por exemplo, eu comprei uma na liquidação, já até mostrei em outro vídeo, eu comprei uma laranja, uma verde, uma lilás. É a mesma modelagem da blusa, mas eu peguei em cores diferentes. Suponhamos que vocês compram três blusinhas aí, três blusinhas listradas. Tenho certeza que essas três blusinhas listradas, dessas três, vocês vão se apaixonar, eu vou gostar de uma, e as outras duas blusinhas vai ficar lá no armário de vocês. Então, é um investimento perdido, porque estava na promoção, mas acabou no final, saiu caro pra você, porque ficou parada lá no seu armário. Então, olha a peça, veja se é uma peça de boa qualidade, uma peça que tenha boa textura, e assim, você pode aproveitar essa promoção. Apostar também em cores e tom que favorece você, que favorece o seu biotipo, que favorece o seu tom, assim, de pele. Porque tem umas roupas que nos favorecem mais, tem umas roupas que nos deixam mais bonitas, mais apresentáveis, então veja aquela tonalidade, aquelas cores que te favorecem, que te deixam mais bonita e mais elegante, e aí você pode investir nessas peças. Também, meninas, roupas de confortável também é outro item, né? Porque às vezes tá na moda lá, por exemplo, a calça bag, a calça fresh tá na moda, mas não, você não é fã dessa calça, você gosta de uma calça slim. Então, invista na calça slim, por quê? Você tem que estar com uma peça que te deixa confortável, que te deixa apresentável, mas também, ao mesmo tempo, você tem que ter um conforto. Então, faz aquela jogada, porque eu já fiz vídeo falando que a calça reta nos deixa mais elegante, a calça mais larguinha nos deixa mais elegante, nos deixa mais bonita, mais moderna. É verdade, sim, mas se você gosta da calça slim, que você pode estar fazendo, é pegando, jogando na parte de cima, uma blusinha mais larguinha, uma terceira peça, e aí sim, você pode estar usando essa calça slim. Outra dica que eu dou também, é escolher uma base, uma base única, assim, pra você estar colocando embaixo. Por exemplo, você coloca uma calça, uma blusa preta, coloca uma blusa branca, uma calça off-white, coloca ali um creme, um bege, um cinza, e aí por cima dessa base que você tá ali na cor neutra, você pode jogar bastante cores, estampas, coloração, né? Inclusive, essas cores aí, vibrante, que estão, que é tendência, que é moda, essas cores que estão usando, essas estampas também, que você tem aí no guarda-roupa de você. Então, coloca aquela base por baixo, joga essas peças mais coloridas, assim, por cima, que você tem aí, e você vai aproveitar essas peças que você tem aí. Então, se você tem peças estampadas e não sabe, tá na dúvida de combinar, coloca o neutro, joga ela por cima como terceira peça, coloca a blusa, dá um nozinho do lado, ou deixa ela abertinha, que vai ficar super bem, você vai estar bem arrumadinho, você vai estar aproveitando a peça que você tem aí. As peças também, que eu indico também a gente ter e se aproveitar nessas promoções, nesse saldo, é aquelas peças atemporais, que é aquelas peças que a gente sabe que nunca vai sair de moda, que vai ficar aí pra sempre. Então, essas peças valem muito a pena você investir, essas peças valem a pena você ter aí no seu armário. Ah, mas aí como que eu vou usar essa peça? Porque aí eu não vou estar na moda, né? Não vou estar na... não é tendência. Aí que você pode fazer aí, você come uma blusinha tendência, assim, que é moda, assim, mas não sai comprando desesperada toda moda, não. Veja, isso combina com você. Aí você joga com essa peça temporal e que você vai estar aproveitando essa peça temporal. Então, nem tudo que é moda, nem tudo que é tendência, nós devemos sair correndo comprar. Temos que comprar aquilo que vai combinar com a gente, que é de acordo com o nosso biotipo e que vai te favorecer, se você vai colocar essa peça e você vai se sentir bem com essa peça. Porque o importante é você também estar bem com você mesmo. Porque não adianta você colocar uma peça pra todo mundo olhar, achar que você tá bonito, mas você tá insegura, não consegue. Você coloca um salto ou uma roupa ali que te tá muito apertada, muito justa. Ah, mas eu tô na moda, mas eu tô na moda, tô igual a todo mundo. Mas você não está bem, você não está confortável naquela roupa. Então, procura uma roupa além de qualidade, né? Tem que ter o conforto também nessa roupa. Meninas, eu já ouvi falar por aí que repetir roupa não é chique. Tá aí uma mentira que eu quero desmentir aqui no meu canal, que é repetir roupa é sim elegante. Você pode, você deve, na verdade, repetir a roupa. Porque não adianta você sair comprando, comprando, comprando roupa, ter seu armário lotado, como eu falei, e não ser roupa de boa qualidade. Então, você pode repetir roupa, o que você pode fazer, você pode e deve. Tem famosas que repetem roupa, se elas que são a famosa repetem roupa, então nós, mulheres comuns, podemos sim repetir roupa. Caiu a folhinha aqui. Podemos sim repetir essas peças. O que nós podemos fazer é, podemos brincar com essas peças. O que é brincar? Multiplicar o look. Você pega uma saia, pega um vestido, coloca uma camiseta, uma t-shirt por cima, dá um nozinho. Então, você inventa vários looks com uma peça só. Inclusive, também, eu já fiz um vídeo, também, falando de como usar várias peças do nosso armário, multiplicar, e a gente tá aproveitando essas roupas. Então, você pode, você deve, sim, repetir a peça que você tem aí, que não é deselegante. Meninas, calça jeans, também, que eu indico, assim, tem várias tonalidades de calça jeans, né? Mas tem as tonalidades, tem essas mais rasgadas, essas mais lavadas. Mais essa calça jeans, que eu indico pra você ter no seu armário, que você vai usar sempre, toda a vida aí, é um jeans mais escuro. Então, esse jeans mais escuro, depois você pode colocar qualquer tom de roupa em cima, porque o jeans mais escuro, aí você pode estar em qualquer lugar, é uma peça bonita, é uma peça, assim, mais formal. Não que o jeans, claro, o jeans lavado não seja. O jeans claro, o jeans rasgado, o jeans, né, todo, né, tipo a calça cargo, cheio de bolso, essas peças, você tem que colocar ela e colocar com uma blusinha mais trabalhada em cima, uma blusinha mais texturizada. Agora, uma calça jeans escura, eu falo calça jeans, pode ser saia, pode ser o short, uma mini saia, no tom mais escuro, ela por si só já é, assim, uma peça, assim, bonita, elegante, sofisticada. Então, em cima você pode colocar qualquer blusinha, qualquer camisa, assim, que ela vai ficar bem, porque ela se garante sozinha. O jeans mais claro, nós temos que colocar, mas temos que ficar ali pensando ali, é qual peça que a gente vai colocar que vai ficar bem. Agora, o jeans, agora, na tonalidade mais escura, ela vai bem com todas as blusas que vocês colocarem. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, deixo aí pra vocês também. Então, meninos, qualidade, quantidade, não quer dizer que é qualidade. Então, nem porque nós temos um armário repleto, cheio, quer dizer que lá dentro tem roupa de boa qualidade. Então, vamos tomar cuidado na hora da gente adquirir e comprar, adquirir essas peças, porque nós estamos ali colocando o nosso suorzinho, o nosso investimento ali naquelas peças. E também na hora, o cuidado, devem ter o cuidado também na hora de lavar a nossa peça também, né? Ver na etiqueta, tem alguma dica ali, se pode ser batida na máquina, se na hora de passar. Então, tem alguma dica ali que ajuda a conservar a nossa peça, deixando a nossa peça, assim, mais bonita, né? Com cara, assim, de novo. Então, temos que ter esses cuidados também com as roupas, né? Porque é um investimento nosso. Conforto também, que eu já falei também, uma outra dica que eu quero trazer pra vocês também, é escolher a roupa, o look de vocês, de acordo com o lugar onde você está indo, com o ambiente onde você está indo. Então, procura saber, quando você for a algum evento que você não conhece, que é desconhecido pra você, procura, olha nas redes sociais. Às vezes você foi convidada pra ir no aniversário, você não conhece o clube. Às vezes também você foi convidada pra ir numa festa de casamento. Então, vá de acordo com aquele lugar. Às vezes você vai ser madrinha, né? De batismo de alguém. Então, coloque a roupa certa. Você foi convidada pra ser madrinha ali de batizado de alguém ou pra um evento, assim. Então, você não vai com um tênizinho, não vai com uma t-shirt. Porque você vai chegar lá no ambiente, vai estar todo mundo lá elegante, de vestido, de saia. Não que o tênis, a t-shirt não seja, te deixe elegante. É uma peça confortável, sim, mas não é pra aquele tipo de ambiente. Então, vai chegar lá, você mesma vai se sentir, assim, insegura. Vai, não vai se sentir à vontade. Não vai estar confortável. Você vai acabar não aproveitando essa peça toda. E a mesma coisa pra ir num parque. Às vezes você vai num parque, levar um sobrinho, um filho, vai com uma amiga num parque. Então, coloca um tênis ali, coloca um sapato, uma roupa. De acordo com aquele parque que você tá indo, não coloca um salto. Quando chega lá, você vai estar brincando com a criança. Ali é areia, ali é graminha, né? É a pista de cimento. Então, você não vai ficar bem, não vai ficar confortável ali. Então, procura vestir de acordo com o lugar onde você está indo também. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, compartilha com aquela amiga sua aí. E eu quero agradecer você que teve a paciência de ficar comigo até o final desse vídeo. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!